Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, neste oitavo dia da novena, sintamos mais do que nunca essa presença bem-fazeja, inspiradora do Santo Espírito. Invoquemo. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. E sede muito bem-vindos a mais este dia da novena, em que queremos conhecer e amar ainda mais Nossa Senhora, sobretudo neste título que nos é proposto pelo dogma de Mariano da Imaculada Conceição. Ora, é Nossa Senhora que diz de si mesma quem ela é? Pois, essa foi a pergunta que fez uma pobre pastorinha. Uma pastorinha que recolhia uns quantos gravetos, para se poder aquecer a si e à sua família, e para vender por vezes alguns fardos de lenha. Santa Bernadette. Santa Bernadette vivia no cachorro, era propriamente uma prisão. Prisão onde já não habitavam presos, de tão pobre que ela estava, e ali habitava ela com a sua família. Menina de parca formação. Pois bem, essa menina foi escolhida pela providência. Foi escolhida por Nossa Senhora para as aparições, conhecidas como as aparições de Lourdes. Uma das coisas que insistia com ela, o seu confessor, é que essa senhora dissesse de si quem ela era. E Santa Bernadette, num dia que encontrou Nossa Senhora sorridente, e como não será o sorriso da Nossa Senhora, perguntou-lhe quem ela era. Da primeira vez, Nossa Senhora permaneceu nesse sorriso, e nada disse. Mas quando foi novamente interpelada por Santa Bernadette, Nossa Senhora, colocando as mãos em si, e levando-as ao céu, como que em gratidão a Deus, respondeu, Eu sou a Imaculada Conceição. Pois Santa Bernadette foi levar essa resposta ao seu confessor, ao seu diretor espiritual, o padre Pierre Ramal. E o padre questionou-a. Mas quem essa senhora diz que ela é? Ela diz que é a Imaculada Conceição. O padre ficou chocado. Ela dizia que era a Imaculada Conceição. Mas ainda não havia o dogma da Imaculada Conceição. E depois não seria uma invenção de Santa Bernadette. Até o padre Pierre Ramal perguntou, Mas tu dizes isso de ti, menina? Não, não, não. Foi a senhora que me disse que é a Imaculada Conceição. E tu sabes o que é que isso quer dizer? Não sei. Aliás, eu vim a repetir para mim mesmo essa palavra. Eu sou a Imaculada Conceição. Eu sou a Imaculada Conceição. Senão nem me lembrava de vos dizer, que eu nem sei o que quer dizer. Assim, ficava provado quem era aquela senhora que estava ali a aparecer em Lourdes. Nossa Senhora da Conceição. A Mãe de Deus. A Nossa Mãe. Que maravilha, meus irmãos e minhas irmãs. Façamos também nós um propósito. Este ano, já passou para algum santuário mariano? Vamos. Ainda que não possa deslocar-se a grande distância, vá até a igreja mais próxima. Ali juntinho de Nossa Senhora. E ali, diante da Imaculada. Daquela que disse de si mesmo ser a Imaculada Conceição. Confiemos em ela. A nossa vida. O nosso ser. E rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rugai por nós que recorremos a vós. Oremos. Deus, Pai, Senhor da vida e do amor, vós renovais hoje as maravilhas do vosso amor. Nós vos reconhecemos, santo e admirável em todas as obras. E com Maria, Nossa Mãe e Senhora, apresentamos a oração de quando esperam a vossa salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, amanhã é o último dia da nossa novena. Conto convosco. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoa-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. O Senhor esteja convosco.